Tá gravando aí, meu nego? Já? Tá, legal. Meu nome é Raul Santos Seja. Eu sou baiano de Kengenhen. Oito horas de mula e doze de trem. Mas que o meu é doce? É coisa de que me nego afirmar. Mas que parece doce? Eu afirmo plenamente. É, parece que é isso. Deus é o que me falta para compreender o que eu não compreendo. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo.